De volta com você que acompanha, que se liga aqui no LAC Cursos e a gente vai continuar esse nosso super, hiper, mega, ultra curso de história de Mato Grosso voltado exclusivamente para o seu concurso, de acordo com o seu edital. Isso tudo para você ficar muito competitivo e, sem dúvida alguma, gabaritar no dia da sua prova. Na aula de hoje, moçada, a gente vai discutir a província de Mato Grosso e a guerra da Tríplice Aliança. Sem dúvida alguma, um dos momentos mais importantes, um dos eventos históricos mais relevantes de toda a história de Mato Grosso, porque é um momento em que a província de Mato Grosso, muitas vezes relegada a um segundo plano durante boa parte de sua formação histórica, passa a ter uma importância geopolítica, uma importância estratégica para todo o Império Brasileiro. A guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai, é um momento histórico, sem dúvida, muito importante. É uma espécie de divisor de águas dentro da história de Mato Grosso. Por essa razão, precisa ser estudado, precisa ser investigado com muito critério, porque este evento trouxe muitas consequências. Este advento histórico, a Guerra da Tríplice Aliança, indubitavelmente trouxe grandes repercussões para a província de Mato Grosso, tanto durante o desenrolar do conflito, bem como após o término deste. Então, vamos começar, pessoal, falando um pouquinho sobre a Guerra da Tríplice Aliança. O que foi a Guerra da Tríplice Aliança? Ela também é conhecida, nós podemos dizer, inclusive, que ela é mais conhecida como a Guerra do Paraguai. E foi travada entre 1864 e 1870, envolvendo diretamente quatro países. Os países que compuseram a chamada Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contra a República Guarani do Paraguai. Então, essa guerra envolveu diretamente esses quatro países. Os três que formalizaram uma aliança militar, tendo, inclusive, o financiamento da Inglaterra, contra o Paraguai. Mas, na verdade, para compreendermos melhor o que foi a Guerra da Tríplice Aliança, a Guerra do Paraguai, precisamos fazer uma análise sobre os conflitos geopolíticos nessa região do Prata. É preciso dizer que Brasil, Argentina, o próprio Paraguai, disputavam a hegemonia política no Cone Sul, no continente sul-americano. Esses países que haviam alcançado a independência nas primeiras décadas do século XIX, despontavam ali como principais postulantes a serem hegemônicos na região. Claro que haviam rivalidades. Podemos mencionar uma rivalidade latente que existia nessa época? era a questão das fronteiras. Vamos lembrar que esse território havia sido o domínio colonial da Espanha e de Portugal durante o processo de colonização. Já no século XIX, nas primeiras décadas, esses países alcançaram suas respectivas independências políticas e passavam por um processo de formação de seus estados nacionais. E nisso haviam algumas pendências diplomáticas envolvendo esses países. Podemos mencionar então, moçada, que o cerne, a origem da Guerra do Paraguai, estão nas disputas territoriais envolvendo esses países sul-americanos, com destaque para o Brasil, a Argentina, o próprio Paraguai, e uma disputa pelo controle político-econômico na região, uma disputa hegemônica sul-americana. Vamos lembrar que o Brasil chegou a interferir militarmente na política interna do Uruguai, onde havia disputa entre blancos e colorados. O Brasil tinha interesses na região, região fronteiriça com a província do Rio Grande do Sul. O Brasil também chegou a interferir militarmente na Argentina, promovendo guerra contra rosas. Ou seja, haviam conflitos latentes envolvendo esses países. O estopim que vai dar início à Guerra do Paraguai foi o aprisionamento do vapor brasileiro Marquês de Olinda. Esta é uma embarcação brasileira, o vapor Marquês de Olinda, que rumava em direção à província de Mato Grosso, levando a bordo o futuro presidente da província, que seria Francisco... Aliás, Frederico Carneiro de Campos. Frederico Carneiro de Campos era o nomeado pelo imperador Dom Pedro II para ocupar o cargo de presidente da província de Mato Grosso. E transitava por águas paraguaias. Vinha através da Bacia Platina, navegando pelo rio Paraguai, a bordo do Marquês de Olinda, quando houve a ordem do governo paraguaio para que o navio fosse aprisionado, juntamente com seus tripulantes. Essa é uma questão bem importante, pessoal, porque o rio Paraguai, a navegação através da Bacia Platina, a navegação através do rio Paraguai, era a maneira mais fácil de se promover uma integração do restante do Império Brasileiro com a isolada província de Mato Grosso. E o governo imperial brasileiro promoveu uma série de conversas com o governo paraguaio para se conseguir a liberação da navegação através do rio Paraguai. Fato que só foi alcançado em 1856, foi liberada, finalmente, a navegação através do rio Paraguai, fazendo com que Mato Grosso tivesse uma forma mais eficaz de contato com o restante do Império, sobretudo com a capital do Império Brasileiro, a cidade do Rio de Janeiro. Porém, em 1864, após uma intervenção militar brasileira no Uruguai, o governo paraguaio resolve, então, como uma represália a esse ato militar promovido pelo Império Brasileiro, fechar a navegação através do rio Paraguai. Acontece que, nessa época, nesse momento histórico, o que estava acontecendo? O envio de uma delegação oficial brasileira em direção a Cuiabá, passando por território paraguaio. E aí ocorre a prisão, o aprisionamento desse navio e de toda a sua tripulação, incluindo aquele que seria presidente da província de Mato Grosso, nomeado pelo próprio Imperador Brasileiro. Esse fato vai ser considerado a gota d'água para que o governo brasileiro declarasse guerra ao Paraguai. No contexto que se inicia a guerra, que é novembro, dezembro de 1864, parte do território mato-grossense, a porção sul do território mato-grossense, é invadida pelo Exército Paraguaio. A porção sul da província de Mato Grosso, então, é invadida e ocupada por forças paraguaias ordenadas pelo então presidente Francisco Solano Lopes, que era o ditador paraguaio desse momento histórico. Então, é dessa maneira, senhoras e senhores, que temos o início da Guerra da Tríplice Aliança. A Guerra do Paraguai. Recapitulando o que a gente falou até aqui. A Guerra do Paraguai tem raízes históricas que remontam ao processo de formação dos estados nacionais sul-americanos, disputas territoriais e uma disputa pela hegemonia na América do Sul. O estopim foi o fechamento da navegação pelo Rio Paraguai e, a posterior, prisão do navio brasileiro Marquês de Olinda, que conduzia para Cuiabá, que conduziria para Cuiabá o presidente da província de Mato Grosso, Frederico Carneiro de Campos. Com isso, senhoras e senhores, começa a Guerra do Paraguai, que vai envolver diretamente estes quatro países, formando a Tríplice Aliança, a Argentina, o Uruguai e também o Brasil. Então, nós temos a participação da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai para combater o exército paraguaio. A Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, que durou de 1864, finalzinho de 1864, até março de 1870. Alguns livros podem trazer a Guerra do Paraguai com esta cronologia, datada de 1865 a 1870. outros podem trazer a data de 1864. Há uma explicação para isso. A Declaração da Guerra ocorre em fins de 1864. A gente tem, por exemplo, a Dezembrada, que são as primeiras batalhas travadas na Guerra da Tríplice Aliança. Porém, é em 1º de maio de 1865 que é celebrado um tratado militar, um acordo entre Brasil, Argentina e Uruguai, formando a chamada Tríplice Aliança. Por isso que a gente tem, às vezes, essa discrepância nas datas 1864 para alguns livros, 1865 para outros historiadores. No mapa aqui você pode verificar as principais praças em que ocorreram conflitos, em que ocorreram batalhas em território brasileiro, na porção sul do território brasileiro. A gente pode perceber, por exemplo, o Forte Coimbra, Miranda, Boa Vista, Curumbá, que foram áreas do território da província de Mato Grosso, invadidas e ocupadas pelo exército paraguaio no contexto do início da Guerra do Paraguai. E a gente tem também outras áreas, por exemplo, aqui dentro do território paraguaio, muitas batalhas travadas. Tuiuti, o Maitá, Curupaiti, Havaí, Lomas Valentinas, a cérebre Batalha de Tororó e a Batalha de Serro Corá, onde faleceu o ditador paraguaio em 1º de março de 1870, encerrando a Guerra do Paraguai. Então, essa é uma guerra que teve grandes consequências, que fez com que a história desses países envolvidos diretamente na guerra fosse mudada e a própria história de Mato Grosso tem uma alteração significativa por conta do advento dessa guerra. Mato Grosso na Guerra da Tríplice Aliança. É muito importante a gente compreender o que se passava na província de Mato Grosso no contexto que marca o início da Guerra do Paraguai. Veja, a província de Mato Grosso era uma província marcada por uma grande extensão territorial, uma província imensa, um território gigantesco, com precária militarização desse território e uma reduzida população. Então, por aí você já percebe que uma ação militar paraguaia sobre o território de Mato Grosso seria provavelmente bastante exitosa. As próprias autoridades militares paraguaias sabiam disso, já haviam feito espionagem na região e sabiam que a província de Mato Grosso era um local vulnerável, um local passível de ser ocupado pelo exército paraguaio. Então, nesse contexto, ocorre a tomada paraguaia do Forte Coimbra. Primeira ação militar paraguaia é dominar o Forte Coimbra, que à época era comandado pelo Emenergiu do Porto Carreiro. Essa fortificação militar brasileira, localizada no sul da província de Mato Grosso, cai em mãos do exército paraguaio, assim como a cidade de Corumbá, que também é invadida e ocupada por forças inimigas. O contexto que marca o início da guerra do Paraguai, a guerra da Tríplice Aliança, vai assinalar uma série de dificuldades para a província de Mato Grosso. Por exemplo, no que tange a comunicação, comunicação com o litoral, com o Rio de Janeiro. Se você estava prestando atenção na nossa exposição no início da aula, você verificou que a principal forma de conexão, de ligação da província de Mato Grosso com o litoral brasileiro, com a sede do Império, a capital Rio de Janeiro, era através da navegação, navegação pelo Rio Paraguai até se atingir o Oceano Atlântico de lá rumar em direção aos portos do litoral brasileiro, sobretudo o porto do Rio de Janeiro. Com o bloqueio da navegação pela Bacia Platina efetuado pelo governo paraguaio, claro, o Mato Grosso ficou completamente isolado do restante do Império. Aí você pode se perguntar, mas vem cá, Edenilson, não existiam caminhos terrestres que pudessem facilitar essa conexão com o litoral brasileiro? Sim, existiam caminhos terrestres, mas eram muito difíceis, era de muito difícil acesso ao litoral através dos caminhos terrestres. E a via fluvial ainda se apresentava como a mais importante e a mais plausível de ser realizada. Então, nesse contexto, Mato Grosso fica em sérias dificuldades. Augusto Leverger vai ser o responsável pelo comando da defesa da capital de Mato Grosso, Cuiabá. A defesa de Cuiabá contra um possível avanço das tropas paraguaias coube a liderança a Augusto Leverger, o futuro barão de Melgaço. E a defesa do território, evidentemente, vai recair sobre os ombros da população matogrossense. Observe com atenção aqui as imagens, meus caros, meus nobres. Nós temos aqui o Augusto Leverger, que ao final da Guerra do Paraguai foi agraciado com o título honorífero de Barão de Melgaço. Inclusive, chegou a ocupar por diversas ocasiões a presidência da província de Mato Grosso. Augusto Leverger foi o responsável pelo comando das forças militares, dos chamados voluntários da pátria, que tiveram a responsabilidade de proteger a capital de Mato Grosso, Cuiabá, ante um possível ataque do Exército paraguaio, que verdadeiramente nunca aconteceu. mas olha só, o cotidiano matogrossense, como será que ficou o dia a dia da população matogrossense durante os anos em que a guerra se desenvolveu? O cotidiano da população matogrossense foi marcado por essas três palavrinhas aqui, fome, medo e doenças. Perceba que o cotidiano, que o panorama da sociedade matogrossense em decorrência da guerra da Triplice Aliança foi terrível. Problemas sérios, problema com a fome, problema com um temor muito grande. Estávamos em uma guerra e as doenças que acometeram parte da população. esse temor, esse medo que a gente menciona aqui, medo, seria de uma possível invasão paraguaia a Cuiabá. Havia esse temor da população cuiabana que o exército de Solano Lopes avançasse e dominasse a capital. Afinal, eles estavam na porção sul dominando, por exemplo, Corumbá, que estava em mãos dos inimigos. Porém, o exército paraguaio jamais subiu até Cuiabá. Não interessava para o exército paraguaio dominar essa região, uma vez que, tendo posse, tendo controle da porção sul, a província de Mato Grosso estava completamente isolada do restante do Império Brasileiro. Havia também um temor muito grande dos ataques indígenas e também dos ataques promovidos pelas populações quilombolas. Porque a força militar da província de Mato Grosso estava diretamente envolvida com o combate ao invasor inimigo. Porém, haviam ameaças internas que poderiam a qualquer momento se insurgir. Poderiam acontecer ataques indígenas, como verdadeiramente alguns aconteceram. Poderiam acontecer ataques de quilombolas, como realmente aconteceu. Nós tivemos, por exemplo, o crescimento do quilombo do Rio Manso. Quilombo do Rio Manso nas proximidades da atual cidade de Chapada dos Guimarães. Um quilombo que cresceu bastante, principalmente com desertores que ante a convocação para irem para a guerra, preferiam fugir e acabaram engrossando as fileiras do quilombo do Rio Manso na região de Chapada dos Guimarães. Havia também o temor de uma rebelião escrava. O temor de que os escravos nas principais vilas matogrossenses e cidades, Cuiabá era uma cidade já nessa época, havia um temor de que houvesse uma grande rebelião dos escravos. dificuldades de abastecimento é outro problema seríssimo enfrentado pela província de Mato Grosso, pessoal. Por que razão? Ora, a razão é muito simples. Se a navegação através da Bacia Platina, através do Rio Paraguai, estava fechada, Mato Grosso tinha uma enorme dificuldade de receber produtos alimentícios diversos, remédios, ferramentas oriundas do litoral brasileiro. Então, essa dificuldade de abastecimento vai trazer fome, vai trazer doenças para a província de Mato Grosso. E, por falar em doenças, devemos mencionar a varíola. A varíola e o cólera também, viu, pessoal? Varíola e o cólera. A varíola que foi trazida pelos combatentes da Guerra do Paraguai dizimou uma parcela considerável da população da capital da província, a população cuiabana. Perceba, então, que uma série de dificuldades marcaram o contexto mato-grossense durante a Guerra do Paraguai. A varíola, por exemplo, que assolou a província de Mato Grosso no ano de 1867, foi um problema terrível enfrentado, não apenas pelas autoridades da província, mas por toda a população como um todo. A província de Mato Grosso foi atingida pela varíola, que também era chamada popularmente de bexiga. ela foi trazida pelos combatentes de Corumbá. Quando ocorreu a retomada de Corumbá, pessoal, que foi justamente no dia 13 de junho de 1867, quando os combatentes brasileiros que bravamente conseguiram retomar Corumbá, que estava até então em mãos paraguaias, retornam para Cuiabá, eles já estavam infectados pela varíola. E ao chegarem a Cuiabá, vão contaminar boa parte da população. Olha só, a varíola acabou dizimando uma parcela significativa da população matogrossense, fazendo surgir em Cuiabá o cemitério de Nossa Senhora do Carmo, na região do Porto, que foi criado justamente para sepultar as vítimas da varíola. Esse cemitério ficou conhecido como Caicai. E é importante também destacarmos que a varíola não atingiu apenas Cuiabá, atingiu outras localidades da província de Mato Grosso, como Poconé, Livramento, Chapada dos Guimarães e Rio Abaixo, atuais municípios de Barão de Melgaço e também Santo Antônio do Leverger. Então, essa foi a varíola quando o Anjo da Morte apontou seu dedo para a província de Mato Grosso. Bom, o desfecho do conflito, pessoal, o fim da Guerra do Paraguai é marcado pela retomada de Corumbá, veja como a gente falou agora há pouco, 13 de junho de 1867. Várias cidades matogrossenses têm essa rua, Cuiabá, por exemplo, tem a rua 13 de junho, é uma referência à retomada de Corumbá pelas forças brasileiras. O fim definitivo da Guerra da Tríplice Aliança se deu em 1º de março de 1870, quando na Batalha de Cerro Corá faleceu o presidente da República do Paraguai, Francisco Solano López. A morte de Solano López então representa o fim da guerra. O Paraguai já estava definitivamente desgastado pelo avanço da guerra no final. Os soldados paraguaios eram meninos de 12, 13, 14 anos de idade, uma vez que boa parte da população masculina adulta do país acabou falecendo em decorrência dos efeitos da guerra. Vitória, portanto, da Tríplice Aliança, o Paraguai e sua economia são completamente arrasados, destruídos por completo. Bom, como consequências importantes da guerra do Paraguai para a província de Mato Grosso que é justamente o que de forma específica nós estamos estudando na aula de hoje os efeitos da guerra para a província de Mato Grosso então nós temos a reabertura da navegação. A navegação por onde, professor? Lógico, a navegação através do Rio Paraguai que ficou bloqueada durante o decorrer da guerra da Tríplice Aliança ao final do conflito ocorre o franqueamento da navegação pelo Rio Paraguai a reabertura da navegação o que por sua vez vai contribuir para uma veja só uma nova dinâmica socioeconômica uma nova dinâmica socioeconômica para quem? Ora uma nova dinâmica social e econômica para a província de Mato Grosso por que que a província de Mato Grosso vai ter uma nova realidade em decorrência da vitória da Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai gente nós vamos ter a chegada de imigrantes que vão se estabelecer sobretudo na porção sul de Mato Grosso sobretudo em Corumbá que a propósito Corumbá vai se tornar a cidade mais importante de Mato Grosso do ponto de vista socioeconômico Corumbá vai passar por um processo de grande crescimento nesse momento histórico por conta dessa nova dinâmica socioeconômica de Mato Grosso que passa a partir de então a exportar matérias-primas ou produtos em seu estado bruto vai exportar por exemplo poaia erva mate posteriormente vai exportar também a borracha e uma série de outros produtos derivados da pecuária por exemplo olha aí erva mate poaia importação de produtos industrializados então veja se por um lado Mato Grosso vai exportar matérias-primas do extrativismo vegetal e animal por outro vai importar máquinas e equipamentos industrializados vindos da Europa tudo isso em razão da reabertura da navegação pelo rio Paraguai Corumbá por exemplo se torna uma cidade muito desenvolvida instalam-se várias casas comerciais que trabalhavam com essa integração econômica exportavam produtos da matéria-prima mato-grossense erva mate poaia a borracha exportavam produtos derivados da produção da pecuária da pecuária bovina em Mato Grosso e ao mesmo tempo importavam máquinas equipamentos para a província de Mato Grosso instalam-se diversas casas comerciais em Corumbá em Cáceres e em Cuiabá lembramos que Corumbá era a cidade mais importante do ponto de vista econômico então perceba que olha com atenção para o nosso mapa moçada no mapa você tem aqui fruto da reabertura da navegação através do Rio Paraguai você tem uma maior integração da capital do Império Rio de Janeiro olha só os navios vindo Porto do Rio de Janeiro Porto de Santos Torres lá no Rio de Janeiro do Sul Montevidéu aqui no estuário do Rio da Prata no Uruguai Buenos Aires Rosário Santa Fé Corrientes Resistência Assunción Concepción Porto Murtinho Porto Esperança Cáceres Cuiabá então veja essa conexão fluvial foi fluvial e marítima né fluvial aqui pelo Rio Paraguai e marítima pelo Oceano Atlântico integração do litoral brasileiro leia-se a capital Rio de Janeiro com a província de Mato Grosso promovendo uma nova dinâmica social e econômica é por isso que eu falei para os senhores que a guerra do Paraguai representa um verdadeiro divisor de águas na história de Mato Grosso trazendo grandes repercussões sociais políticas econômicas e culturais para a província matogrossense legal show de compreender a nossa aula então vamos ver se você está ligado mesmo no lance se você prestou atenção na nossa aula resolvendo questões para a gente fixar o nosso aprendizado veja só a primeira questão caiu no concurso da DETRAN do departamento de trânsito aqui de Mato Grosso recentemente sobre a guerra da Tríplice Aliança assinale a afirmativa correta afirmativa A as forças inimigas foram vencidas pela aliança militar entre matogrossenses e paraguaios veja na guerra do Paraguai houve uma aliança militar entre a província de Mato Grosso e a República do Paraguai não justamente o contrário não é isso o exército paraguaio invadiu e ocupou várias localidades do sul da província de Mato Grosso afirmativa B a numerosa população de Dourados Nioaki evitou a invasão inimiga pessoal a gente viu na aula que Mato Grosso apresentava uma grande extensão territorial era precariamente militarizada e apresentava uma população pequena uma população reduzida não pôde fazer frente ao exército inimigo falsa afirmação também terceira afirmativa aqui pessoal letra C a província de Mato Grosso precariamente militarizada foi facilmente atacada pelas forças inimigas claro atacaram o forte Coimbra atacaram as regiões de Neuaki de Dourados de Corumbá que foi invadida e ocupada pelo exército paraguaio afirmação coerente essa está correta temos ainda a afirmativa D que diz Mato Grosso do Sul perdeu grande parte de seu território ao sul ao leste para os invasores não pessoal ao final da guerra da Tríplice Aliança com a assinatura dos tratados de paz o Paraguai é que perdeu territórios fronteiriços para o Brasil e também para a Argentina portanto moçada a alternativa correta nessa questão é a letra letra C legal vamos mais uma questão aqui para a gente fixar de boa o nosso conteúdo e ficarmos bastante competitivos aí para o certame que está chegando vejamos então a segunda questão elaborada pela banca da UFMT também recentemente durante a guerra contra o Paraguai 1865 1875 1870 Mato Grosso então província foi invadido e teve várias de suas cidades tomadas sobre o tema analise as afirmativas ora a questão está versando sobre o tema que nós estudamos na aula de hoje a guerra do Paraguai falando que a província de Mato Grosso teve vários pontos invadidos e ocupados pelo exército inimigo exército da República do Paraguai vamos ver então as afirmativas item 1 a província de Mato Grosso foi atacada com relativa facilidade em razão de sua precária militarização pouca população e vasta extensão territorial ora a hora nós estudamos sobre isso esses são fatores preponderantes que fizeram com que parte do território de Mato Grosso caísse até de certa forma facilmente nas mãos do exército paraguaio verdadeira afirmação portanto item 2 os paraguaios tentaram tomar o forte Coimbra e foram facilmente derrotados não nós vimos na aula de hoje que o forte Coimbra caiu em mãos inimigas não resistiu ante ao cerco paraguaio é a primeira possessão brasileira é a primeira porção do território de Mato Grosso que caiu em mãos do exército paraguaio então essa afirmação é falsa item 3 a cidade de Corumbá foi invadida e tomada por forças inimigas sim Corumbá foi uma localidade matogrossense tomada pelo exército paraguaio durante o contexto da guerra da Tríplice Aliança item 4 Augusto Leverger foi um dos comandantes do batalhão dos voluntários da pátria formado para defender a capital Cuiabá vimos também na aula de hoje verdade essa afirmação Augusto Leverger o futuro barão de Melgaço foi o responsável pela organização das forças militares que defendiam Cuiabá a capital da província de Mato Grosso portanto senhoras e senhores estão corretos os itens 1 vamos até marcar aqui só correto o item 1 está correto também o item 3 e o item 4 vamos então procurar a alternativa que apresenta esses itens como verdadeiros aí está item estão corretos as afirmativas letra A 1 3 e 4 opa já chegamos a nossa alternativa correta 1 3 e 4 é a sequência correta portanto é letra letra A legal pessoal espero que você tenha gostado e aprendido bastante qualquer dúvida entre em contato conosco e nós estaremos aqui para suprir essa necessidade um grande abraço para você siga estudando com muito foco muita determinação que a sua vitória será alcançada um grande abraço e até a próxima Olá meus amigos minhas amigas tudo bem com vocês olha só sou o professor Luiz Antônio Carvalho estou aqui para convidar vocês a fazer nosso curso a nossa isolada top de linha com o professor Edenilso de Moraes o professor Edenilso de Moraes já grava aqui no LAC Concurso há 5 anos e eu digo para vocês que ele já tem aí todas as questões de todas as provas de todas as bancas referente a história de Mato Grosso garanto para vocês que ele é o cara mais entendido sobre história de Mato Grosso existente no mercado e o professor Edenilso junto com o LAC Concursos nós elaboramos uma isolada top de linha o professor Edenilso está atualizando o curso dele de história de Mato Grosso já com as últimas questões de as últimas provas dos últimos concursos aqui no LAC curso completar um curso super competitivo por apenas 40 reais é isso mesmo 40 reais você terá direito aí ao curso completar de história de Mato Grosso e além disso tá certo e além disso você terá direito aí a 60 dias de acesso 60 dias de acesso irrestrito durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar olha só ah professor quero uma demonstração sim nós aqui do LAC Concursos nós colocamos aí full time aula interaça somente as 5 primeiras videoaulas deste módulo fantástico do professor Edenilso no Youtube tá no Youtube nós colocamos aí então no Youtube essas 5 primeiras videoaulas pra vocês que é uma pequena parte em torno aí de 20% do curso somente com essas 20 essas 5 primeiras aulas aí garanto pra você que você não vai ficar competitivo as aulas são boas são maravilhosas mas você vai estudar só uma pequena parte do edital pra você ficar realmente competitivo você tem que fazer o curso todo cara o investimento 10 de 40 dá pra pagar dá pra fazer é garantido esse curso top de linha tenho certeza que você não vai se arrepender bacana então espero vocês aqui no LAC Concursos fui abraço fui tchau